Guilherme, feliz dia dos namorados pra você. Te amo muito. Beijo. Ana Paula, quero dizer a você que eu amo muito você e que nesse dia especial dos namorados estaremos juntos pra mais uma vez ficarmos bem unidos e dizer mais uma vez que eu amo muito você. Oi amor, tô aqui pra te desejar um feliz dia dos namorados e te dizer que eu te amo muito. Beijo. Vou mandar um beijo pra minha namorada Thais, fala que eu amo ela muito e feliz dia dos namorados pra ela.